Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui os meus Ode Pijama. O que quer dizer isso? São meus perfuminhos que eu gosto muito de usar pra dormir. Nossa Lidia, mas você só usa esses perfumes pra dormir? Não, muitos deles eu uso no dia a dia e também agora nessa época de verão principalmente. Mas eles são perfumes que não me incomodam e que eu gosto de dormir com eles. Mas é simples assim. Alguns desses aqui que eu achar que vai incomodar alguém, eu vou avisar... Nossa, isso aqui tá tudo atrapalhado. Eu vou avisar a vocês que daí não temos problemas, né? Gente, como eu tô usando uma lente nova, uma lente diferente dessas que vocês já me viram usar, eu vou mostrar pra vocês que é essa aqui, Ice Blue, dessa marca aqui que eu não conheço, mas eu conheço a loja que me enviou, que na verdade eu fiquei louca pelas lentes deles. Essa é a Ice Blue, é arroba la louca lentes. Eu vou deixar aqui embaixo, nós temos cupom de desconto com eles, tá? Eu pedi lá, falei, ah, dá um cuponzinho de desconto aí pras minhas seguidoras. Tem muita gente aqui que assiste, que gosta bastante de lentes também, que a gente bate um papo aí. E eu sei que vocês gostam, o preço da loja já é legal, e aí eu pedi pra ela dar um descontinho e você coloca no cupom LEED e você tem desconto, tá bom? Eu vou deixar aqui abaixo o site. Mais uma vez eu vou falar pra vocês, é Ice Blue, é esse tom que eu tô usando, tá bom? Então vamos lá com os meus perfuminhos ou de pijama. O clássico ou de pijama pra mim é o Giovanna Baby. Gente, eu amo esse perfume. Eu acho que eu já mostrei ele aqui pra vocês 300 mil vezes. Vocês devem achar estranho, porque cada hora tá no lugar, né? Um mais cheio, outro mais vazio. É porque eu tenho dois dele. Quando eu fui pra Ponte Nova, eu não levei o meu. E aí eu cheguei lá na farmácia, tava com um descontão, ele tava saindo por 30 e poucos reais. E o Giovanna Baby, ele é um perfume um pouco mais caro, ele custa em torno de 50. E aí eu acabei comprando outro, porque realmente é um perfume que eu uso bastante, que eu adoro o cheirinho. Pra mim é incomparável, assim. Eu amo o cheirinho desse perfume. Então é meu eau de pijama, número 1111. Aí eu vou falar pra vocês esses dois aqui do Boticário, ó. Que é dessa linha do Dr. Botica. Esse aqui primeiro é a Poção do Coração. Olha que gracinha. Esses aqui são de plástico, ó. E eles têm essa tampa maravilhosa. São perfumes infantis, mas eu adoro perfume infantil. Esse aqui, ele tem um cheirinho de sabonete mais docinho. E eu gosto de usar ele pra dormir também. Acho uma delícia, uma delícia. E aí eu ganhei da Luma. Esse aqui que é a Poção da Amizade, que tem uma estrela em cima. E tem outro também que é um azulzinho, tá? Mas o azulzinho não me interessou muito, não. Esse aqui, ele já tem um cheiro mais fresco, assim. Parece ter uma lavanda aqui, entendeu? Muito gostoso, muito gostoso. Pros dias quentes, eu prefiro dormir com esse, que tem a lavandinha. Eu amo perfumes que tenham lavanda. Me acalmam bastante. Do Boticário também, eu vou mostrar mais dois que também tem lavanda. Olha que loucura. O primeiro é esse, Sophie Fantasy. Ele não tá nessa embalagem mais, infelizmente. Essa embalagem é a coisa mais linda. Quando eu fiquei sabendo que ia sair de linha, eu já quis logo comprar dessa. Porque é muito minha adolescência. E agora ele tá numa embalagem redondinha e tal. Mas esse aqui, tem muito cheirinho do Macherri. Pra quem é da época aí do Macherri, do Boticário. Nossa, gente, como eu gostava do Macherri muito. Eles podiam voltar, né? Com o Macherri. Eu ia ser a primeira a comprar pelo menos uns dois. E esse aqui tem o cheirinho do Macherri. E eu acho muito gostoso também pra dormir. Pra mim é muito confortável. Muita gente não consegue dormir de perfume. Eu não consigo dormir sem perfume. Não consigo dormir sem estar com nenhum cheiro. Gosto de passar também um cheirinho no meu lençol. Ambiente, tudo. Eu gosto de estar sentindo cheirinhos. É muito engraçado isso. E de dormir cheirosa também. Outro que, assim, é um perfume maravilhoso. É um perfume clássico do Boticário. Mas que eles deixaram muito água de chuchu. Então, eu uso ele na rua, no dia a dia. Mas eu mais uso pra dormir. É o Tati. Que é um perfume incrível. Tem um cheiro delicioso. Uma lavanda muito gostosa. Nossa, gente. Eu amo esse perfume. E mesmo ele sendo água de chuchu assim, hoje... É... Eu pensei... Poxa, por que eu demorei tanto a comprar esse perfume? Porque esse é o típico perfume que me traz calma. Me traz paz. Sabe? Me deixa... É... De bem, sabe? Com bem-estar. Eu gosto muito, muito, muito desse perfume. A lavanda dele é deliciosa. Então, é um perfume ou de pijama aí que eu adoro. Tá bom? Também do Boticário. Gente, o Boticário virou quase uma loja ou de pijama, né? Vocês vão perceber que eu não trouxe nenhum body splash do Boticário. Apesar de que eu uso os body splash do Boticário para dormir. Mas eu acho eles bem mais fortes que os próprios perfumes. Então, eu acabei não trazendo. Porque são body splash que podem se incomodar. É... Quem não gosta muito de muito cheiro assim, para dormir. Já eu gosto, não me incomoda em nada. É incrível. Tá bom? É... Vou mostrar para vocês que são os Egeos. Que... Esse aqui, para mim, não mudou nada. O Egeoshock sempre foi a mesma coisa para mim. Pelo menos... Eu não lembro, assim... Eu sei que eu tive a primeira versão dele há mil anos. Que veio na Páscoa. Um negócio assim... E aí tiraram e voltaram. Não sei. Eu tive essa versão, mas eu era muito nova. Então, eu não lembro. Não sei se fixasse ou se fixasse projetado. Não sei. Mas, para mim, ele está o mesmo cheirinho. E é um perfume muito gostoso. Gente, eu adoro esse perfume. Ah, eu sinto um atalcado nele muito delicioso. E demorei para sentir o chocolate aqui, viu? Demorei muito. Muito, muito, muito. No início, eu falava para vocês... Gente, eu não sinto. Não sinto chocolate. Nesse Egeoshock. E... O meu está por aqui, assim... Porque eu realmente uso bastante. Gosto de usar para dormir. E o Egeodote também... Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse dizer isso. Porque o Egeodote foi o perfume da minha adolescência. Acho que de muitas que estão me assistindo aí. E era um perfume extremamente forte. Era uma bomba. E esse aqui, ó... Olha o tanto que eu já usei. Esse aqui eu tomo banho para dormir. E mesmo assim, não... Não me causa nada. Assim, enjoo, dor de cabeça. Muito pelo contrário. Eu amo, 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 amo esse perfume aqui. Acho delicioso. Aí, eu tenho alguns outros aqui também. Que eu adoro dormir com eles, ó. Esse aqui eu trouxe só para ilustrar. Mas eu gosto de dormir com todos os perfumes docinhos. Tanto da TB Cosméticos. Quanto da Thier Perfumes. A linha é de comer. Eu amo dormir com aqueles cheiros de perfume. E eu amo dormir com essa linha da TB Cosméticos. De comida também. Esse aqui é o de pudim. Pudim com calda caramelizada. Eu amo dormir com esses cheirinhos. Só que, gente... Isso é para quem realmente gosta de perfume doce. É para quem não se incomoda com esse tipo de perfume na hora de dormir. Não vai fazer isso. Depois não vai conseguir dormir. Vai me xingar. Vai no outro dia no trabalho. Vai ficar louca. Porque não dormiu. E vai me xingar. Pelo amor de Deus. Outro da TB Cosméticos que eu adoro para dormir. Que eu adoro mesmo. É o inspirado no Frescor de Moça. Da Natura. Sabe o Ecos Frescor de Moça? Inclusive me falaram... Eu estou até atenta. Estou com as anteninhas apontadas. Que vai vir agora. No próximo ciclo. Eu não sei esses negócios de ciclo, gente. De Natura. Vai vir agora no próximo ciclo. Parece que o Frescor de Moça. Com hidratante. E... Eu tinha mais outra coisa. Sabonete, eu acho. E vai ser um kit todo por R$100. Eu vi muitas pessoas falando sobre isso. E eu vou adquirir o meu com certeza. Porque eu amo esse cheiro. Mas como a Natura não traz sempre. Tem essa opção aqui da TB Cosméticos. Que é inspirada no Frescor de Moça. Ele tem 120ml. E para mim é praticamente a mesma coisa. É o mesmo cheirinho. É a mesma fixação. É... Na verdade eu acho... Eu já falei isso para vocês. Eu acho o cheirinho dele mais parecido com o cheiro de Moça Bonita. Que foi o que antecedeu o Frescor de Moça. É... Que eu achava um cheirinho mais... Forte, talvez. Cheirinho diferente. É... Esse aqui. Ele... Ele é uma delícia para dormir. Eu amo, pelo menos. Outro que eu amo para dormir. Amo demais. Mas é o Preludias Blanche. Eu vi muita gente... Quando eu mostrei esse perfume. Acho que foi no Usados da Semana. Eu falei que esse perfume não fixa nada em mim. Gente, é o ó. Ele não fixa nada em mim. Então eu... Mas eu amo o cheiro dele. Por isso eu não me desfaço de jeito nenhum. Mas eu queria muito que ele fixasse. Porque para mim... Ele tem cheiro... Ele tem cheiro da casquinha de baunilha do McDonald's. É específico. Ele tem cheiro da casquinha de baunilha do McDonald's. É... E eu tenho o hidratante de banho. Nossa, o hidratante de banho parece que você está passando a casquinha... O creme, né? O sorvete de baunilha. É uma coisa muito... É muito gostoso mesmo. Mas é um perfume que quase não fixa. Não projeta em mim. Enfim. Mas é um cheiro muito agradável para mim. Pelo menos para dormir. Eu gosto bastante. E nesse vídeo que eu falei que ele não fixava nada em mim. Muita gente falou que fixava muito. Ai, eu queria muito ser vocês. Queria muito que esse perfume fixasse em mim. Mas fixação, gente, é coisa de pele, né? A gente já falou isso 300 vezes aqui. Tem gente que não aceita. Não aceita. Cada pele tem uma fixação. Em muita gente esse perfume fixa. Em mim não fixa nada. Esse aqui é a mesma coisa. Tem gente que não suporta esse perfume. Eu amo. Eu durmo com ele. Agora, outro perfume. Esse é mais recente que eu recebi. Mas eu estou usando loucamente. É esse aqui. O Amave. Da Tipos. Que ele é contratipo do mamãe e bebê de natura. Só que, gente, esse perfume não é um perfume para criança, tá? É um perfume para nós, adultos, que gostamos aí de nos perfumar com um cheirinho de criança. Eu amo esse cheiro, gente. Eu amo. Eu amo, amo, amo esse cheiro. O que eu sinto na saída dele? Eu sinto ele muito alcoólico na saída. Muito alcoólico. Mas depois, você sente aquele cheirinho de mamãe e bebê delicioso, sabe? E por isso, ele exala mais. Porque eu acho que... Eu acho, não. Com certeza. Por esse álcool que ele tem a mais. Porque uma mãe e bebê não tem álcool. Então, eu acho que é por isso que eu sinto o álcool desse aqui. E por esse álcool, ele exala mais. Teve um dia que eu fui no salão. Eu estava usando ele, né? Tomei quase um banho. Porque é uma delícia para esse calor. Estava um calor infernal. E aí, todo mundo... Ai, que delícia de cheirinho. Que cheirinho é esse? E aí, eu falei... Ah, é uma loja que vende. Expliquei, né? Todo mundo ficou interessado. Temos cupom de desconto na Tipos, tá? É só colocar a Lídia. Você tem 20 reais de desconto no seu perfume. Mas esse aqui, gente... Por que eu não conheci esse perfume antes? É a mesma coisa do Tati. Esses dois, para mim, são uma coisa... Olha... Por que eu não conheci esse perfume antes? Eu estou apaixonada por ele. Tem pouquíssimo tempo que ele chegou. E eu já usei bastante. Usou ele para sair, para tudo. E, por fim, eu tenho esse aqui da Thier Perfumes. Ele também é daquela embalagem de 120ml. E ele é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane. Gente, eu acho... Eu sempre que eu falo desse perfume aqui... Eu falo que eu sinto um cheiro de Flor de Cerejeira. Mas eu sinto um cheiro de balinha de melão. Acho que não tem melão nas notas desse perfume. Tenho quase certeza que não. Mas eu sinto muito um cheiro de bala de melão. Que não é nada muito forte. É bem suave, assim. E esse aqui é outro que eu tomo banho. Essa embalagem engana. Tá assim, ó. Mas, ó. Viu? E esse aqui é muito gostoso. Também é um ô de pijama muito delicioso aí. Para você que quer algo confortável para dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito, muito mesmo. Um grande beijo para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.